Quantas vezes eu falei pro meu filho Que o nosso lar era o meu canto predileto Que ele nunca me deixasse em um asilo Não aceitaria viver longe do meu neto E cada vez que eu renovava meu pedido Ele dizia para não me preocupar Passou o tempo, ele não me atendeu Ou fez que esqueceu e veja onde eu vim morar Eu esperava um descanso merecido Mas meu filho querido achou melhor assim Eu viesse morar em um asilo Na casa que eu fiz pra ele Não sobrou lugar pra mim Agora vivo, solitário num abrigo Vivendo longe do conforto de um lar Pobre velho, sem carinho e sem amigo Só esperando a sua hora chegar Mais uma coisa eu preciso lhe pedir Se vir aqui não deixa o meu neto saber Eu tenho medo que com o passar do tempo Ele siga seu exemplo e faça o mesmo com você Eu esperava um descanso merecido Eu esperava um descanso merecido Mas meu filho querido achou melhor assim Eu viesse morar em um asilo Na casa que eu fiz pra ele Não sobrou lugar pra mim Eu esperava um descanso merecido Eu esperava um descanso merecido Mas meu filho querido achou melhor assim Eu viesse morar em um asilo Na casa que eu fiz pra ele Não sobrou lugar pra mim Eu esperava um descanso merecido Eu esperava um descanso merecido